Se envolve com o MJSP, que link é sacanagem Esse é o DJLZ, 011 é o DDD É só o aquecimento piranha, diga 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 vai Vem, 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 pute a mama atrás do terrorista Vem, vem, pute a mama atrás do terrorista Eles tão vens sentando, tão bem quicando Vem rebolando a cửurna da minha fingir Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Música Se envolve com o MJSP, que link é sacanagem Esse é o DJ LZ, 011 é o DDD Vem, 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 vem É só o aquecimento, piranha Vem, vem, vem Puti a mama atrás do terrorista, vem Puti a mama atrás do terrorista Então vem sentando, então vem quicando Vem rebolando, vai A ponta da minha pica, vem, vem, vem Vem, 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 vem Que pop, que pop, ó, é Que pop, que pop, ó, é Que pop, que pop, ó, é O que é isso?